Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Mais um vídeo do canal Arvete Motovlog Estamos aqui na barriga do Cândido Galera, olha o seguinte Eu sempre fui louco pra mostrar isso aqui pra vocês Porque isso aqui é a coisa mais louca do mundo, velho Eu acho lindo isso aqui Aqui é o nosso cartão postal É, velho Olha só o tamanho do bichão aí, ó Tá na época de cheia, então ele fica mais bonito ainda, né? O único problema Que na época da cheia, galera Muitas pessoas ficam sem Sem, como se fosse, tô na contramão, deixa eu voltar Sem Sem moradia, né, cara? Por quê? Porque É complicado Isso aqui é a maior bacia hidrográfica do mundo, velho E eu faço questão de mostrar isso aqui pra vocês Que... Isso aqui é lindo demais, cara Olha só Aqui é o... Porto do Cândido, né? Aqui onde fica os barcos, ali fica um posto de abastecimento Então isso aqui, cara, é coisa muito linda, velho Então isso aqui é o que me dá orgulho de ser amazonense, entendeu? Isso aqui é o que me dá prazer, né? É de olhar pro céu, agradecer a Deus e dizer obrigado, senhor, por isso aqui, ó Entendeu? Apesar de estar um pouco, assim, poluído Assim... Porque, infelizmente, né? As pessoas ainda não têm conscientização Nem todas tem Muitas têm, mas nem todas têm E isso aqui, galera, é lindo demais, cara É muito show E isso aqui é a maior bacia ideográfica De água doce do mundo, né? Aqui é o rio Amazonas Conhecido como o rio Negro Né? Conhecido como rio Negro Cara, isso aqui é lindo demais, entendeu? E eu queria compartilhar esse momento com vocês Espero que vocês gostem, né? E aí a gente vamos Dar um chego agora E aí, molecada Beleza? E agora a gente vamos Voltar pro nosso lugar Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Eu sempre quis mostrar isso pra vocês, né? É... Sempre eu tive vontade De mostrar, pessoal Meus olhos, rapaz, como é que tá falando sozinho? Não, tô falando com vocês E... Cara Isso aí é muito show É lindo demais, velho Entendeu? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham aproveitado E curtido aí Beleza, galera? E é isso aí Falou, galera Obrigadão por tudo Peço que Deus abençoe cada um de vocês aí Fiquem todos na paz, falou? Se cuidem sempre E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...